. 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 O meu filho, olha... Tem nada não, tem nada não. A situação da minha sandália. Você acha que é o teu dinheiro? Não tem. Eu estou liso, irmã. Tem a situação do cabelo da gente. Tem nada, se esse cabelo... Bora! Esse cabelo de vocês são anarrão. Segura ele, vai, Jay. Não, 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 não. Só me solte, minha irmã. Só me solte aqui, só me solte, só me solte. Agora sim. Você quer caixa na meia? Eu tenho o cabelo da gente. Só me solte, minha mãe. Bora! Só me solte. Não, 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 não. Olha aí, é o meu dinheiro. O meu dinheiro, velho. Eu tenho dois reais, não tenho dinheiro nem para comprar a produção, daí eu fiz tudo.